Eu pensava que o Trapper ou o Spectre eram os killers mais jogados do DBD, mas ao olhar os dados, ficou claro que de longe a Huntress é o assassino mais escolhido do Dead by Daylight, e isso me deixou um pouquinho surpreso, pois a Caçadora é um killer de controles complicados para utilizar no console, que compõe boa parte da fanbase, além do fato de que ela não tem mobilidade nenhuma, então qual é o motivo que faz a Caçadora ser mais escolhida do que outros assassinos ainda mais fortes do que ela? Primeiramente, Profits, de onde você tirou que ela é o killer mais jogado? Eu mal vejo Huntress. Pois é, Chablauzinho, essa foi a minha primeira surpresa, mas a Behavior já lançou 3 gráficos sobre a taxa de escolha dos killers, e de 2019 até dezembro de 2022, a Huntress só vai ficando mais e mais popular, o que é o contrário do que acontece a outros killers originais e até licenciados, pois é natural diminuir essa taxa de pick rate do killer com novas opções chegando para os jogadores escolherem. Em 2019, a Huntress era top 4 dos killers mais escolhidos com 8% de taxa de escolha, perdendo apenas por Fred, Caipira e Spirit nos ranks vermelhos, e levando em conta todos os ranks, ela ficava no top 3, atrás apenas da Spirit e do Trapper. Em 2020, a Huntress era escolhida com taxa de 8,39%, atrás apenas do Cabeça de Pirâmide, então ela já estava chegando no topo, eliminando os outros concorrentes como se fosse Game of Thrones, só que sem incesto, porque em dezembro de 2022, a Caçadora ficou em primeiro lugar no quesito de assassino mais escolhido do DBD. Um dos maiores e mais óbvios motivos da Caçadora ser um dos killers mais jogados é esse aqui. Não, pera, script errado. O motivo mais óbvio da Caçadora ser um dos killers mais jogados é o fato dela ser um dos assassinos padrões que já vem com o jogo. Então, um jogador com 0 horas de DBD, ele já vai conseguir jogar com ela de cara. Mas tem só um probleminha, boa parte dos jogadores da comunidade, eles têm muita dificuldade de jogar com ela, principalmente os jogadores que jogam no controle, já que a Caçadora é um killer de projétil, e no DBD, os killers de projétil, eles não têm assistência de mira. Então imagina o sofrimento que é tentar acertar um machado no controle, só os jogadores mais hardcore conseguem. Vai no COD e tenta jogar de Tomahawk sem assistência de mira, bicho, deve ser mais ou menos isso aí. E pra quem não sabe, o poder da Caçadora é jogar machados, e ela começa a partida com 5 por padrão, podendo usar adons para aumentar esse número até 8 machados por default. E caso esses machadinhos acabem, ela vai precisar ir atrás de um armário, pois é lá que ela consegue recarregá-los. Além do fato que, por ser um killer de projétil, ela é mais lenta que outros killers como o Trapper, por exemplo. E ao levantar um machado para jogar no sobrevivente, ela vai ficar mais lenta ainda. Sem contar que existe ainda um delay do momento que você levanta o machado, para o momento que você consegue jogar ele. E se você segurar um pouquinho mais, você consegue jogá-lo com mais força, após ouvir esse barulhinho aqui. Então os maiores desafios desse killer são saber quando levantar ou não levantar o machado, ter precisão e bom timing na hora de jogá-lo. Sem contar que se você errar os machados, você vai ser punido severamente. Já que, como nós falamos, ela é um killer muito lento e pode ser facilmente lupada por um sobrevivente, caso você fique zerado de machadinhas. Ah, e os machadinhos dela não são hitscan, ou seja, eles não acertam instantaneamente quando você joga. Então você vai ter que levar em consideração o tempo que demora para ele chegar no sobrevivente e deve ajustar para compensar a altura que ele vai perder, dependendo da distância de onde ele está. Sim, xablauzinho, precisa saber trigonometria para jogar de hunters. Pois é, o jogador de caçador, ele precisa prestar atenção em algumas coisas, como por exemplo, ele precisa estar sempre consciente da posição dos sobreviventes, ele precisa saber o tempo que demora para levantar o machado, o tempo que demora para o machado chegar no sobrevivente, ele tem também que ajustar a altura e prever a movimentação do survival, além de ter cuidado para não errar, claro. Pois caso contrário, você será obrigado a recarregar nos armários, o que demora uns 4 segundos só para fazer isso, sem contar com o tempo que demora até chegar no armário. E no meio tempo, o sobrevivente já vai estar feliz da vida todo saruel do outro lado do mapa, já agarrado no gerador. E no quesito pressão de mapa, a hunters não tem nenhum slowdown, nenhuma passiva para atrasar o jogo e nem ao menos tem uma boa mobilidade, o que são geralmente características de killers mais fracos. Então só por causa desses problemas, eu já acho incrível que ela ainda assim seja a assassina mais jogada. Aliás, não só isso, como ela também é considerada altamente forte, mesmo tendo essas características. Pra você ver que até no Dead by Daylight, as mulheres são complicadas e batalhadoras pra cralho. É verdade, mesmo a caçadora não tendo pressão de mapa e mobilidade, ela ainda assim é considerada um killer bem forte. Começando pelo fato que o seu kit é naturalmente anti-loop. Sempre que um Davizinho estiver pulando janela, derrubando pallets ou em corredores fechados, ele vai ficar vulnerável para tomar uma machadinha fácil. Então ela é um assassino que força os sobreviventes a ficarem bem desconfortáveis loopando ela. Fora os casos que ela levanta o machadinho toda hora em pallet e o sobrevivente nunca derruba. Nesse caso, o problema é a Hunter simplesmente ter medo do Stan e não meter o W. Aí é problema do jogador, não do boneco. Ah, e também tem o fato de que ela é o único killer que consegue fazer isso aqui. Eu sei, é incrível. Então no fim dessa análise, eu diria que no quesito perseguição eu daria uma nota 9 pra ela. Isso se ela for utilizada no seu potencial máximo. Mesmo eu achando que ela tem uma pressão de mapa baixa, sendo pra mim uma nota 6 nesse quesito, só estando um pouquinho na média pois ela é boa pra derrubar vários sobreviventes ao mesmo tempo, ainda assim eu considero a Hunter bem forte no geral, pois ela tem potencial de acabar perseguições rapidamente, botar pressão em vários sobreviventes caso estejam amontoados e ela pode acertar sobreviventes fazendo geradores do outro lado do mapa. Caso a pessoa saiba jogar com esse boneco, você provavelmente não vai lupar ela quase nada. E mesmo ela sendo altamente forte no seu potencial total, não se deixe enganar pelo meu comentário anterior. Ela é um assassino muito bem balanceado. Você consegue facilmente counterar ela ao fingir pular janelas e paletes, ter movimentação imprevisível e obrigando ela a respeitar paletes. Eu sei o que você deve estar pensando, Xablauzinho, mas mesmo ela utilizando seu adonho iridescente que deixa matar sobreviventes com um machado, ela ainda assim é bem tranquila de lidar caso você consiga desviar do único machado que ela tem. Aliás, no geral, é bem fácil desviar do machado dela, apesar da hitbox de geladeira que ela tem. Eu sei, Xablauzinho, vão ter algumas vezes que você vai tomar um hit que não deveria tomar. Faz parte, é a natureza da hitbox dela, realmente é muito grande. Mas, de geral, ela é um killer bem balanceado, o que é outro bônus pra ela. E, finalmente, pra mim, o motivo mais importante dela ser tão escolhida. Jogar de Huntress, ao menos quando você aprende a jogar com ela, é insanamente divertido. Antes de killers como o Wesker e o Demo Boy, a Caçadora e o Billy eram provavelmente os killers mais divertidos de se utilizar. E como os desenvolvedores basicamente nunca nerfaram a Huntress, ela continua sendo um deleite de se jogar. Acertar sobreviventes do outro lado do mapa é muito satisfatório, nunca vai sair de moda. Aliás, o barulho que faz quando você acerta um sobrevivente é muito gostoso, uma delícia. Me lembra um pouco a sensação de acertar um Tomahawk no MW2 antigo. Eu sei que é uma variável difícil de quantificar, mas, simplesmente, a diversão é um dos fatores mais importantes na escolha de um killer. Eu diria que é até em detrimento da força dele. É por isso que vemos muitos Ghost Faces, Doctors e Maias por aí. Mesmo sem eles serem tão fortes, os jogadores se divertem e isso já faz valer a pena escolher eles. No caso específico da Caçadora, realmente me vem algo similar ao Billy ou até o Blight. Onde, devido a mecânica do killer ser um pouco mais complexa, isso vai fazer ela ser um pouco mais desafiadora de usar, e em compensação também faz uma sensação muito gostosa quando você usa ela de uma forma eficiente. No fim das contas, a Hunters, apesar de não ter os pré-requisitos de outros assassinos fortes, ela consegue ainda assim ser forte, e mais importante ainda, ela é divertida pra caramba e gostosa de usar. E eu não sei se vocês perceberam, mas mulheres musculosas estão na moda. E o que eu aprendi olhando esses dados, é que em maior parte dos casos, a diversão é mais importante do que a fuça. E preocupado com a diversão dos Billy Mans, a Behavior reverteu as mudanças deles, como também outras mudanças que viriam no próximo patch, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Biba sua água com seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.